Vou colocar a parte que ele fala do, que eu não consegui colocar ontem também, do neném Alex Teixeira e do Andrei, que é o que mais me preocupou, assim, da coletiva, na forma do Paulo Brax falar, pra vocês falarem sobre também aí, vamos lá. Estou no meio. O Nenê quer me encontrar essa semana, eu acho que é justo me encontrar com ele presencialmente, ele também estava viajando, foi para a Copa do Mundo, dentro do que a gente entende como perspectiva para o ano que vem, um atleta que contribuiu muito no nosso acesso, precisa receber esse tratamento meu, que é uma conversa pessoal, isso vai acontecer essa semana. Andrei, é um mundo todo que é o Andrei, mas o Andrei é do Vasco, o Andrei tem contrato conosco, é um contrato forte, o Andrei deve ir com o Sul-Americano Sub-20. E eu não tenho como garantir o que vai acontecer com o Andrei. Eu gostaria muito que o Andrei ficasse conosco, nesse ano, nesse projeto nosso, em Série A. Mas é um atleta que, na prateleira do mercado, está sendo muito visado. Para isso a gente trabalha em outros ativos e ativos que já estão aqui, os que virão do Sub-20 e os reforços que nós vamos trazer, alguns com esse viés de ativo. O Vasco sempre tem atletas valorizadas dentro do mercado e que nos entregue tanto dentro de campo quanto fora de campo. E aí, gente, queria saber de vocês, eu quero a opinião de vocês de verdade sobre essa fala. Eu senti um pessimismo no ponto do Paulo Brax. O que vocês acharam aí, o que você achou, Edmundo? Eu acho que você foi muito feliz, porque ele está meio que se despedindo. Mas acho, e conhecendo do futebol e do mercado, que há uma exigência do staff do Andrei também para que o Vasco monte um bom time. Porque esse ativo tem um viés de alta, porque o Andrei jogou apenas uma Série B. Imagina se ele repetir os jogos que ele fez na Série B e na Série A. A vitrine é muito maior e possivelmente as propostas irão aumentar, os times podem melhorar, podem ser times ainda mais importantes no cenário mundial. Por outro lado, quantos jogadores a gente viu terem a primeira temporada bem, terem proposta, depois os atletas não jogarem tão bem e perder valor de mercado. Isso tudo é uma decisão bem difícil. Acho que, pelo que eu conheço do futebol, pelo que eu conheço do empresário do Andrei, para que ele permaneça, para que ele esteja feliz e tudo, será necessário a montagem de um bom time. E, por outro lado, pode ser que a 777 pense que, com a venda do Andrei, a gente teria ainda mais recursos para fazer um time mais forte. E aí, a gente revelaria outros tantos jogadores. Então, assim, não dá para saber, mas ele é o cara do futebol. Se ele não garante a permanência, é sinal de que bastante coisa tem chegado para o Andrei e está fugindo da parte técnica, fica mais na área financeira. Exato. E vendo só a leitura facial, isso que eu não sou metaforando nada, só de ver a hora que ele fala Andrei, você vê assim, aqui a boquinha dele fazendo assim, Andrei, a gente queria que ele ficasse e tal. E aí, Fabio, o que você achou dessa declaração? Pessimista mesmo? Então, eu acho que realista. Ele sabe que o Andrei está na prateleira, como ele disse, é um jogador cobiçado, com uma multa alta, quando ele diz que o contrato é um contrato robusto do Vasco, é uma multa alta para o mercado. E, assim, ele é um jogador que já vem sendo monitorado pelos grandes clubes, porque pertence à seleção de visão de base. Isso aí todos os clubes já sabem. Ele ainda não tem minutagem em Série A, como lembrou o Edmundo. Mas aí, eu agora me vi num filme, em 1982, eu vi esse moço aí que está com a gente, surgia, arrebentaram o Campeonato Brasileiro. 92. 92. Eu falei 82? Não, 92. Você está chamando o Edmundo de velho, bicho. Que isso, cara. Não, 92. Aí, o rapaz estreia contra o Corinthians, dá um sapeca no Corinthians, pega o Flamengo Atlético Mineiro, vira de cabeça para baixo, arrebenta no campeonato. Aí, no final do ano, ele anunciou, estou indo para o Palmeiras. Eu falei, porra, mas só um ano que eu vi o Edmundo. Não pode, não, fica. O Edmundo foi embora. Foi para a Palmeiras, foi para o Palmeiras, foi para ser bicampeão brasileiro e tal. O que eu quero dizer com essa história? O Edmundo foi, rodou, foi campeão por onde passou, brilhou, voltou no Vasco, deu alegria de novo e o Vasco seguiu. Então, assim, o Andrei vai embora? Vai. Ele vai agora em janeiro? Pode ser. Se tivesse condição de segurar para a janela do meio do ano, a gente aproveitaria mais o Andrei. O torcedor teria mais o gosto, mas ele vai sair. Se não for agora, vai ser no meio do ano, pelo futebol que ele apresentou ano passado. Se ele mantiver esse ano, vai ser. E aí, acho que assim, o Vasco vai subir outros jogadores, como subiram outros jogadores quando o Edmundo foi embora. E assim é o ciclo. Só que o ciclo, para ser vitorioso, tem que ter uma estrutura. O Vasco conseguiu ter longevidade na sua década de 90. Aí, isso é só ali de 95, 96. O Edmundo volta já no finalzinho ali de 96. Porque ali teve uma oscilação. Mas o Vasco bateu campeão praticamente em todos os anos da década de 90. Porque tinha um elenco capaz de trocar peça, entrar peça e a coisa continua rodando. O Vasco precisa encontrar essa montagem. Para que no final do ano que vem, a gente não fale de novo aqui. O Vasco vai buscar 15, 20 atletas para a temporada. Não pode. Não dá para todo ano ficar... O Vasco trocou 20 no ano passado, para esse ano. Aí agora troca 20 de novo. Não dá. Porque alguns já foram embora, outros vão voltar. Não é o caso do Andrei, porque a gente ouve de valores altíssimos, principalmente a multa dele. Mas, recentemente, o Vasco sempre com a prerrogativa de que precisa vender para pagar as dívidas. As dívidas só aumentaram. E o Vasco praticamente deu. Paulinho, Douglas... Talismagno. Oi? Talismagno. Então, Luan, Talismagno. Então, assim... E muito por isso, porque perde seus principais jogadores. Não estou nem falando de ativos, estou falando só de jogadores. Teve muitos problemas, acabou caindo outras vezes. Então, assim, às vezes, a manutenção desses atletas é porque você vende barato e gasta muito para trazer. Eu sei que há uma indústria de compra e venda no meio do futebol, que eu espero que acabe no Vasco agora, porque tem uma empresa, né? Quando o prejuízo é seu, você pensa duas vezes em fazer o negócio. Quando o prejuízo é da instituição e as pessoas na física ficam ricas, aí as pessoas acabam fazendo. Mas eu acho prematuro. Eu também acho. Não tenho expectativa do Andrei fazer carreira no Vasco, jogar 20 anos e virar um dos maiores ídolos do clube. Não tenho essa expectativa porque tem um staff, o próprio jogador tem sonho de jogar num clube grande da Europa. E esse assédio diário tira o sono de qualquer um, principalmente com a diferença de câmbio que existe hoje, né? Então, assim, mas, cara, o cara nem jogou com a camisa do Vasco, como todos os outros que eu citei, né? Ainda nem jogou. Jogou uma série B apenas. Então, assim, eu acho que poderia ser fazer um projeto para que ele permanecesse pelo menos mais uns dois anos, maturasse um pouco, fizesse um alicerce, né? Uma base para que essa troca fosse feita de forma gradativa. Se você tira o Andrei hoje do time, que talvez seja a principal peça do elenco do Vasco, vai repor com quem, sabe? Eu acho que esse trabalho precisa ser feito de uma forma melhor. Mas, onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, assim, só estou falando como no lado do torcedor. Eu gostaria de vê-lo jogando pelo menos mais umas duas temporadas com a camisa do Vasco. Talvez, Gui e Edmundo, guardadas devidas proporções, como fez o Santos com o Neymar, né? Tão disputado, tão badalado, fez um projeto e ele ficou... E saiu mais maduro, né? Um pouco mais pronto para o mercado... Direto para o Barcelona, né? Sim, direto para o Barcelona. Quer dizer, é um sonho que o Andrei ficasse aqui mais um ano, dois anos? É. Porque eu não vejo esse apetite do dirigente do Vasco, não. O Andrei vai ficar aqui. Ele tem uma multa, mas nós estamos montando um time. Ele é uma das peças principais. Eu não vejo isso. Eu vejo com a realidade. Talvez aquele mundo ideal e mundo real. O mundo real do Vasco. É o Paulo Brax falando, gente, se vier o clube pagar perto da multa, ele vai embora. Agora, não vai esperar mais tempo. O mundo ideal. Pô, não. O Andrei vai ficar. Nós temos um plano de carreira para ele, para jogar mais um ou dois anos. Ele é um jogador para o próximo ciclo de seleção, se ele desenvolver bem no ano que vem. Então a gente quer ficar com o Andrei. E já passamos isso ao staff dele. Vamos montar um time forte para que o Andrei cresça também. O Figueiredo, que está ampliando o contrato. Ele já tinha renovado até 2025. Está mudando valores também, porque é um jogador de ataque. Normalmente o mais cobiçado. É um atacante para o mercado exterior. Então, assim, para o Ignaldo explodir. E o Vasco tem muitos ativos para ganhar muito dinheiro. Porque eu não vejo, por exemplo, o rival. O Vasco não pode falar. Pode sim, porra. Não vejo o Flamengo se desfazendo das principais peças. Ele se desfaz, desculpa, dos periféricos. Os garotos que não têm muita oportunidade e vai fazendo dinheiro com eles. Um ou outro ele se desfez. Foi o Gerson. Com muita grana, né? É, muita grana. Os principais... Há quanto tempo o Gabigol está jogando lá? Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, Diego Alves, Felipe Luiz. Agora o Davi Luiz renovou. Então, assim, talvez o Vasco precise olhar, assim, o mercado e falar assim, peraí, os times são fortes e estão com longevidade. O Palmeiras está há quanto tempo com o Dudu? Quanto tempo com o Rony? Os principais jogadores ficam muito tempo nos clubes. Quando tem a economia forte dentro do clube para mantê-los. Claro, e também tem que ver o lado do jogador, né? No caso do Neymar mesmo, ele queria ficar no Santos e pensou igual o Santos. Tem que ver também se o André, a gente não sabe se ele quer sair ou não. Se ele falou, pô, vou contratar quantos jogadores, etc. Tem que ver qual que é a estrutura que o André está pensando na cabeça dele de time. Claro, é só você pegar e falar, ah, pô, tem que manter o menino. Quem quer sair, gente, pagou a multa, é um abraço, tchau, vai embora. Não tem como.